Levanta o copo Levanta a garrafa Ao som do paredão Draco Quem não bebe, não come, não dosa Vai embora pra casa Quem não bebe, não come, não dosa Vai embora pra casa Ao som do DJ Bombeta Hoje o baile pega fogo Ao som do DJ Bombeta Hoje o baile pega fogo Um brinde pros cachaceiro Um brinde pros amigos loucos Um brinde pros cachaceiro Um brinde pros amigos loucos Quando toco o beat com o grave do paredão Quando toco o beat com o grave do paredão Joga o dedo, joga a umbrella, ela joga o bundão Joga o dedo, joga a umbrella, ela joga o bundão Levanta o copo, levanta a garrafa, ao som do paredão Draco Quem não bebe, não come, não dosa, vai embora pra casa Quem não bebe, não come, não dosa, vai embora pra casa Sexta-feira hoje tem balada, elas balançam a raba Empina, desce, trava, subindo ela de estrava De estrava, de estrava, subindo ela de estrava De estrava, de estrava, sexta-feira hoje tem balada De estrava, de estrava, subindo ela de estrava De estrava, de estrava, sexta-feira hoje tem balada De estrava, de estrava, subindo ela de estrava De estrava, de estrava, sexta-feira hoje tem balada Ao som do DJ Bombeta, hoje o baile pega fogo Ao som do DJ Bombeta, hoje o baile pega fogo Um brinde pros cachaceiros, um brinde pros amigos loucos Um brinde pros cachaceiros, um brinde pros amigos loucos DJ Bombeta mandou avisar Um brinde pros cachaceiros, um brinde pros cachaceiros